Arrumar a propriedade Tomei o meu coração Façam a revolução Que já o ar está no ar Mesmo desonado Depois de um refluxo E daqui que você está Uou! 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 Disputar Enquadra a defensa No espaço nosso Dessa decadência Canções de guerra Quem sabe canções rumo Canções de amor Alguém vai me dar Tomei Tomei Eu e vocês O meu coração Vai Tomei